Fala meus amigos, sou o Flávio Guitabás do canal Que Se Faz Aqui Não Paga Na verdade a gente vai fazer uma brincadeira com vocês para testar sua memória Para ver se você está prestando atenção bem nos detalhes E que você venha fazer com seus amigos em casa Então é muito fácil O nome dessa brincadeira é Ashes Dois de Espada Então é uma brincadeira muito fácil Com três cartas aqui, tá bom? Mesmo aqui atrás, você vai fazer o seguinte Você vai colocar aqui, é o primeiro estágio Vai colocar aqui O que eu vou fazer? Eu vou mexer a carta De tal maneira que você não pode perder o Dois de Espada de Vista Então eu acredito que vocês vão achar Porque essa primeira fase é muito fácil E aí, aonde está o Dois de Espada? Vamos lá, será que está aqui? Será que está aqui? Está aqui Então vamos começar por aqui O que vocês acham? Você falou aqui, errou Se você falou aqui, você errou Se você falou aqui, você acertou Primeiro estágio, acredito que você tenha acertado Então vamos para o segundo estágio Que vamos botar um pouquinho de dificuldade Começa a rodar aqui Vou tentar tirar a atenção de vocês Vamos lá Nós temos aqui três cartas E nós vamos fazer a mesma coisa Preste atenção então Quero ver se você está esperto Você vai testar sua mente E você ver se você está com habilidade Para perceber tudo que está em sua volta Vamos lá Aonde está o Dois de Espada? Aqui, aqui, aqui Quem falou aqui Quem falou aqui Errou E aqui O que vocês acham? Se você falou aqui Você acertou Aqui, você errou Vamos lá Pode jogar bastante coisa aí agora Pode fazer bastante bagulho Eu quero que você preste muita atenção Por quê? Porque esses tais É um dos mais difíceis Se você conseguir acertar Você vai arrebentar, tá bom? Então vamos lá Estar aqui as três cartas Você tem que achar dois de espada, ok? Então aqui, ó Vamos colocar isso aqui Aqui a gente vai, né? Ó Vamos lá Coloquei aqui E aqui Agora é importante Pode bagunçar bastante E aonde que está Aonde que está Aonde que está Se você acertar aqui Eu posso dizer para você Que você É muito atento E no final aí Você vai ter, né? Escrito o relatório Da sua personalidade Atento Se você é esperto E aí Conseguiram perceber? Aonde está o dois de espada? Se você falou aqui Você errou Se você falou aqui Você errou Se você falou aqui Você acertou Daqui a pouco Eu vou botar o relatório No finalzinho aí Acompanhe Valeu A espada que não paga